Capítulo 1 – Introdução e Contexto do Achado Fósseis sempre nos fascinam porque eles são pedaços da história da Terra, registros de criaturas que viveram muito antes dos humanos. Cada fóssil conta uma história, oferecendo uma janela para os mundos e ecossistemas que existiam em tempos remotos. E recentemente, uma dessas janelas se abriu na Patagônia, Argentina, onde pesquisadores desenterraram o que é considerado o girino fóssil mais antigo já encontrado. Esse girino tem incríveis 161 milhões de anos. Para ter uma ideia, ele viveu na Era Jurássica, a época dos dinossauros, quando paisagens eram vastas e selvagens, habitadas por gigantes de todas as formas e tamanhos. Essa descoberta foi realizada por cientistas da Universidade Maimonides, que, ao se depararem com o fóssil, souberam imediatamente que estavam diante de algo raro e extraordinário. A idade desse fóssil quebra recordes, pois até então, o girino mais antigo conhecido era do período Cretáceo, com apenas 145 milhões de anos. Mas o que mais surpreendeu os pesquisadores foi o estado impecável de preservação desse pequeno ser aquático, um achado raro que nos oferece uma visão detalhada da vida no Jurássico. Capítulo 2 – A Rara Preservação do Girino Uma das características mais impressionantes desse fóssil é o seu estado de preservação. Normalmente, encontrar girinos fossilizados é extremamente difícil, pois esses animais possuem corpos delicados, feitos quase inteiramente de cartilagem. Por serem tão moles e frágeis, são raramente preservados ao longo dos milhões de anos. Ainda assim, esse girino desafiou todas as probabilidades. Mariana Chulivir, a pesquisadora-chefe do estudo, ficou impressionada com a qualidade do fóssil. Em entrevista, ela explicou que, além de ossos, era possível ver claramente as formas dos olhos, parte da cauda e até alguns nervos e membros do animal. Para os cientistas, observar esse tipo de detalhe é como encontrar uma fotografia do passado. Com esse grau de preservação, eles podem entender melhor como o girino era na vida real, incluindo informações sobre sua anatomia e desenvolvimento. Mas por que isso é tão raro? A fossilização geralmente só ocorre em condições muito específicas, como em ambientes com pouco oxigênio, onde o corpo do animal não se decompõe rapidamente. Nesse caso, o girino foi encontrado em uma rocha sedimentar bem preservada, que manteve intactas as suas características finas e detalhadas. Esse fóssil, com uma preservação tão excepcional, oferece uma oportunidade única de estudar o início da vida dos anfíbios como nunca antes. Capítulo 3 – Vida aquática dos anouros e metamorfose Para entender a importância dessa descoberta, é preciso saber um pouco mais sobre a vida dos anouros, o grupo de anfíbios que inclui sapos e rãs. Esses animais passam por uma vida dupla, literalmente. Eles começam suas vidas como girinos, vivendo exclusivamente na água. Nessa fase, seus corpos se parecem com os de peixes, com caudas longas e sem membros. Eles possuem branquias externas para respirar e são nadadores ágeis, adaptados para o ambiente aquático. No entanto, algo fascinante acontece. Após um tempo, esses pequenos girinos passam por uma metamorfose completa, transformando-se em adultos com características bem diferentes. Durante essa transformação, eles desenvolvem pernas traseiras, depois as dianteiras, perdem a cauda e substituem as branquias por pulmões, o que permite que deixem a água e comecem uma vida terrestre. É como se eles nascessem em um mundo e, depois, se adaptassem para viver em outro. No caso do fóssil encontrado, o girino estava nos últimos estágios dessa metamorfose. Os pesquisadores identificaram sinais de membros em desenvolvimento, indicando que ele estava prestes a se tornar um adulto. Essa descoberta dá aos cientistas uma visão inédita do processo de metamorfose nos ancestrais dos sapos modernos, revelando como essa transformação, essencial para a sobrevivência dos anuros, já era complexa há milhões de anos. Capítulo 4 – As características do gigantismo Além da preservação e da fase de metamorfose, outro aspecto que chamou a atenção dos cientistas foi o tamanho do fóssil. Esse girino era gigantesco para os padrões atuais. Ele media cerca de 16 centímetros, o dobro do tamanho de um girino moderno médio. Esse fenômeno é conhecido como gigantismo, uma característica que, embora rara, ocorre em algumas espécies de girinos e anuros. Existem algumas hipóteses para explicar por que esse girino era tão grande. A primeira é que ele pertencia a uma espécie, o Notobatrachus dejustoi, cujos adultos também eram incomuns em tamanho. Esses anuros jurássicos já eram grandes comparados às rãs e sapos modernos, então faz sentido que seus girinos também tivessem um porte avantajado. A segunda hipótese é que as condições ambientais na Patagônia durante o Jurássico favoreceram um desenvolvimento prolongado. Os cientistas acreditam que esse ambiente poderia ter sido especialmente estável, com abundância de poças sazonais e ausência de predadores, permitindo que o girino crescesse por mais tempo antes de completar sua metamorfose. Em um local sem grandes ameaças, o animal teve espaço e tempo para se desenvolver mais, acumulando tamanho e recursos. Essa combinação de fatores criou as condições perfeitas para o surgimento de um gigante entre os girinos, um fenômeno raro que acrescenta uma nova dimensão à nossa compreensão da vida dos anuros no passado. Capítulo 5 – A Importância Evolutiva e Morfológica O estudo desse fóssil vai além de nos contar a história de um único girino gigante. Ele também revela pistas importantes sobre a evolução dos anuros ao longo de milhões de anos. Ao examinar a estrutura anatômica do fóssil, os pesquisadores notaram que ele já possuía um sistema de alimentação por filtro, similar ao dos girinos modernos. Esse sistema permite que o animal filtre partículas de alimento da água, um mecanismo que parece ter surgido há muito tempo, acompanhando a evolução dos anuros. A presença desse sistema de alimentação no fóssil sugere que os girinos desenvolveram essa habilidade desde os primeiros anos de sua história evolutiva. Esse tipo de alimentação ajudava esses animais a prosperar em ambientes aquáticos, aproveitando ao máximo os recursos ao seu redor. Descobertas como essa nos mostram que certos traços dos anuros, fundamentais para sua sobrevivência, permaneceram praticamente inalterados por milhões de anos. Além disso, a análise dos nervos e músculos do fóssil indica que esses girinos já possuíam estruturas preparadas para a fase de metamorfose, evidenciando como esse processo evolutivo foi fundamental para a sobrevivência do grupo. Ao observar a anatomia desse fóssil, os cientistas ganham uma visão detalhada das adaptações que permitiram aos anfíbios dominar tanto a água quanto a terra, evoluindo para se tornar o grupo diverso e bem-sucedido que conhecemos hoje. Capítulo 6 – Reflexão científica e o valor das descobertas Descobertas como o fóssil desse girino nos fazem refletir sobre o quanto ainda temos para aprender sobre a história da vida na Terra. Para os paleontólogos, cada novo achado é uma peça a mais no vasto quebra-cabeça da evolução. No caso desse girino, além de desvendar características anatômicas e comportamentais de uma espécie extinta, a descoberta reforça a importância dos ambientes aquáticos para o desenvolvimento dos anuros e sua adaptação à vida terrestre. Além disso, o fóssil contribui para a compreensão de como diferentes espécies podem evoluir em resposta às condições ecológicas ao seu redor. A estabilidade ambiental e a ausência de predadores parecem ter sido decisivas para o desenvolvimento desse girino gigante, e estudos como esse ajudam a ciência a entender melhor como o contexto ambiental pode moldar a evolução de uma espécie. Para Mariana Chuliver e sua equipe, o achado também traz uma mensagem de preservação. Sem esses ambientes naturais intocados, muitos fósseis preciosos e importantes registros do passado podem se perder para sempre. E cada fóssil que perdemos é uma oportunidade a menos de entender a história da vida na Terra. Capítulo 7 – Conclusão e convite à discussão A descoberta do girino fóssil mais antigo do mundo não é apenas uma conquista científica, mas também um convite para a reflexão. O que esse fóssil nos ensina sobre a evolução dos anuros e a relação deles com o meio ambiente? O girino de 161 milhões de anos, com seu estado de preservação excepcional e tamanho impressionante, nos oferece uma janela única para o passado, revelando como a vida na Terra era rica e diversa em tempos antigos. À medida que continuamos a explorar e descobrir mais sobre nossa história natural, surgem perguntas intrigantes. Que outros segredos estão escondidos nas camadas de rocha do nosso planeta? Quais outros fósseis ainda aguardam para serem descobertos, prontos para compartilhar suas histórias e enriquecer nosso entendimento sobre a evolução da vida? Convidamos você, nosso público, a se engajar nesta conversa. O que você pensa sobre as implicações dessa descoberta? Como a evolução dos girinos pode nos ajudar a entender melhor os desafios enfrentados por espécies modernas? Sinta-se à vontade para deixar seus comentários e reflexões abaixo. Não se esqueça de seguir nosso canal, pois continuaremos a trazer mais notícias fascinantes do mundo científico e explorar as maravilhas da vida na Terra.